Vida pra nunca mais esquecer Que os que nos mostram como se deve viver Vamos aprender pra nunca mais esquecer Que os que nos mostram como se deve viver O velhão é que o nosso ch fameja, a nossa Criação Qual é a praga de novos Deus da nossa vida, de paz Jesus. Trabalhas e descrever Aquilo que no nosso Não vamos sempre viver Aquilo que nos gostam Como sempre Vamos aprender A nunca mais esquecer Aquilo que nos gostam Como sempre Vamos aprender O texto abençoou Nós cantamos a graça O salão E o dia e o sete de cruz A dação e a benditação Adeus A gente se tornou Pelo menos de deixar a missão A cruz aposta nos movilões E terá que ser escolhido E a praça de cruz E tem que ser escolhido Sem senhores Vamos aprender A nunca mais esquecer E o castigo nos gostam Como sempre A gente se tornou E a praça de cruz 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 São, que decidi um, chica Mini na vida dos cantores Educando os gurus Senhor, sem poder Vamos dar um render Nunca mais esquecer E os jeus nós cadauldãos Ele deve viver Vamos dar um render Corares nesse range E os jeus nós cada puzzles Ele deve viver Vamos atender pra nunca mais esquecer Meninos que nos postão como se deve viver Vamos atender pra nunca mais esquecer Meninos que nos postão como se deve viver